Você quer gerar, escolhe um template de arquitetura, no caso está suportando Java e Python, tendo a questão de voluntário para implementar outras arquiteturas. Você vem, define aqui as suas credenciais de banco de dados, ele tem um editor de entidades e justamente o REC entrou aqui, esse editor de entidades nós acrescentamos a possibilidade de você já pedir para que a entidade venha com uma integração com o Flickr. Então se você está fazendo um sistema de controle de produtos, automaticamente cada produto pode ter um álbum de fotos no Flickr e ele gera todo esse código para você. Tem uma parte aqui também para você poder colocar as chaves e o token e você clica aqui em generate crude, ele vai te entregar um projeto, um zip com todo o código fonte, no caso a arquitetura que eu estou usando aqui é a arquitetura em Java, melhor, todo mundo. Lógico que o nome Python também, tem jurados aqui, amor. Aqui o código fonte que ele escreve todo para a gente, como exemplo eu gerei um aplicativo para poder cadastrar lugares de surf, então por exemplo eu cadastrei aqui, esse é o aplicativo a cara do aplicativo do Supercruge é capaz de gerar, você pode fazer isso em menos de 5 minutos e clicando aqui no spot ele automaticamente vai ter uma aba que foi gerada por ele do Flickr, amarrando com o nome do álbum, você clica aqui nessa aba e ele busca as fotos desse álbum, então tem aqui algumas ondas, não sou eu surfando, porque eu não sou louco, eu sou nerd, eu surfando é um negócio de ser louco, e bom, são as mesmas fotos que estão aqui, certo? Obrigado, é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.